Tô aqui na Senza Móveis, essa loja maravilhosa e aqui você vai dar um toque especial na sua casa. Eu começo falando de poltronas. São diversos modelos, tem acionamento elétrico, reclinável e tem preço aqui, gente. Nesse modelo, 10x499 ganha puff. Tudo aqui a pronta entrega. Você também pode parcelar até 10x sem juros. E claro, gente, a gente tem aqui esse sofá que é o Chesterfield clássico. Pronta entrega também, você encontra aqui com muita qualidade. Mesa sarine, redonda, oval, sob medida a partir de 990. Sofás do Grupo Natuzzi, 100% couro, tem acionamento elétrico, diversas cores. Agora, quer sofá de couro, 100% couro, dois lugares, 10x de 299 e você escolhe couro. E tem a pronta entrega também de couro, dois lugares, por 10x de 189. Anota o endereço Avenida Europa 602, telefone 38980037. Aproveite.